Exterminador do Futuro, destino sombrio, a cabine aqui é uma pré-estréia, dá um olhado como tá cheio. Acompanhe tudo só pela Comcinema e no Jornal 1. Exterminador do Futuro, sexto filme, agora com a produção de volta do James Cameron. Veja lá. O Jornal 1, o Chocolatão do Cinémetro, na pré-estréia, é um estiminador do Futuro, destino sombrio, a volta do James Cameron. Vamos mostrar aqui o texto original que eu ia te falar agora. A empresa tá se preparando aqui pra cabine, vamos assistir o filme antes da pré-estréia e vamos conferir o maior estilo. O novo filme do estiminador do Futuro. Acompanhe tudo pelo Jornal 1 e pelo Chocolatão do Cinémetro e TV Guarulhos. Valeu! Acompanhando aqui o Ricardo Marujo pelo Espaço Estreo, a pré-estréia do Exterminador do Futuro. Toda a imprensa aqui reunida. A gente vai mostrar como foi pela Chocolatão do Cinémetro e tudo o que aconteceu hoje na pré-estréia do filme Exterminador do Futuro. Vamos acompanhar tudo. Ricardo Marujo e Renato Abate. Acabamos de acompanhar o Exterminador do Futuro, né, Ré? É, Exterminador do Futuro, destino sombrio, aqui no Shopping Bourbon. Foi muito legal. Muito bacana o Arnold Schwarzenegger detonando como sempre. Com a Sarah Connor. Foi muito legal, vale a pena assistir. E é bacana, tá em todos os cinemas do Brasil. Dia 31 de outubro. É dia 31 de outubro, tá em todos os cinemas. E a gente recomenda que você vá assistir, porque esse filme com recorde de bilheteria vai ter mais Arnold Schwarzenegger pra você. Lembrando que a gente já falou com o Arnold, né, Renato? Isso, no Arnold Classic. Um abraço, o velhinho e o tio Arnold tá detonando. Vamos encontrar de novo, culturalmente, com certeza nos próximos Arnold. É, vai ter agora em 2020, Arnold Classic, o senhor, o governator Arnold Schwarzenegger vai estar de palco. Acompanhe tudo no Jornal 1 e no Chocolatão e no Cinema. Tudo como foi a crítica do Exterminador do Futuro, destino sombrio, né, Renato? É, sábado às 6 horas, TV Guarulhos. É isso aí, valeu! Valeu! Renato, repórter show, uau! Vamos conferir como foi essa grande coletiva de imprensa do Arnold Schwarzenegger aqui no Arnold Classic, no Hotel Transamérica. Valeu! Ricardo Maru, do Jornal 1, vai começar a coletiva. A imprensa toda aqui está declarando. Vamos ver como serve. Vai participar aqui da nossa coletiva. Chegando o governador lá, não só as negras aqui, ó. Chegando aqui, ó. Exterminador do Futuro chegando. Pessoal, precisa sentar que tem gente lá no fundo com imagem, por favor. Vamos acompanhar aqui, ó. Na sua parte. Daqui a pouco detalhes. Não, não. É muito emocionante para mim estar aqui em São Paulo, porque é a primeira vez na vida que ele vem à cidade de São Paulo. Eu venho aqui no Brasil desde os primeiros 70s. Jornal 1. Exterminador fazendo o céu. Obrigado. Obrigado. Ele não vai responder. Rê. Eu sei. É isso aí. Vamos gravar. O senhor Arnold Schwarzenegger saindo aqui, ó. Viu, tipo... É, eu não vou tirar a foto com o pessoal aqui. Desculpa. Renato aqui. Pode falar. Aqui com o Arnold Schwarzenegger. Jornal 1, né? Falada coletiva do Arnold Schwarzenegger. Acabou a coletiva. A imprensa toda aqui deve falar com ele. Mas já respondeu as perguntas. Vou desculpar. A imprensa toda aqui. Depois que os aldeitemos... O pessoal falando inglês que nem eu. Eu gostei do pessoal perguntando de books on the table. Foi fantástico. Isso aí. Foi a coletiva. Ricardo Marujo, Jornal 1. Cobriu. Renato, encerrando. Renato. Encerrando a coletiva aqui. Vamos acompanhar tudo para o Jornal 1. É isso aí. Renato Repórter Show. Ricardo Marujo na coletiva. Acompanhamos aqui a entrevista do Arnold Schwarzenegger. O pessoal saindo agora da imprensa. Todo mundo aqui. Vamos acompanhar tudo pelo Jornal 1. Vamos ver como foram os passadores. A entrevista. Renato, a equipe. Tudo aqui. É isso aí. Jornal 1. Valeu. Jornal 1. Jornal 1. Jornal 1. Jornal 1. Jornal 1.